Boa noite pessoal, bem-vindos à nossa terceira live, o Gabó já está entrando aqui também, como Jacarei Rugby Club, só um minutinho que eu já vou aceitar ele. Comunidade do Jacarei já entrando em peso aí, Mouray que participou da nossa, obrigado por prestigiar hoje aí de novo. E aí, Mireia? E aí, Gabó? Você viu que eu deixei a barba ao longo da semana para poder conversar com você no mesmo nível, né? Cara, está todo mundo falando, é seu irmão, quem que é esse aí? Ah, quando eu falo? Não, na foto, a foto que divulgaram no Instagram, ficaram falando, pô, quem que é, seu irmão mais velho esse aí, Gabó? Pô, você está bonito então, hein? Estão comparando comigo? É assim mesmo, a gente fica todo com a cara igual, né? Do sol, das preocupações, dos diálogos, dos debates, a gente vai ficando com as mesmas rugas, né? Exato. E é interessante isso. É rico. Você sabe que um dia eu fiz um trabalho justamente sobre as rugas. É mesmo? Foi bem bacana, Gabó, é uma coisa legal de fazer, viu? Até em família, sabia? Você que gosta dessas coisas assim. Cada um pega o espelho, se olha bem de perto, vê as rugas e pinta ela com uma cor alegre, né? Porque a ruga, todo mundo fala que é ruga de preocupação. Agora, a preocupação tem uma intenção positiva, né? Então, e aí é bem bacana, porque a gente ressignifica um pouco essas rugas do tempo e depois cada um pode pintar a ruga do outro, né? Porque você provocou uma ruga em mim e eu provoquei uma em você e é uma forma de eu te agradecer, porque você fez eu amadurecer. Legal, boa. É bem bacana isso. É bem bacana isso de fazer com a galera do clube, às vezes, veteranos, sabe? É bastante interessante. E falei de veterano e nós vamos falar hoje de coisas interessantes. Fala aí, desculpa. Tá bom, meu áudio? Porque eu não sei se... Tá dando pra ouvir bem? Tá tranquilo? Tô escutando bem. Tá. Não, só pra saber, porque eu tava com medo do microfone estar tapado. Não, não. Tá tranquilo. E aí, falando de veterano, nós vamos, na verdade, falar do inverso hoje, né? É, nosso convidado de hoje é o Gabriel Senamo, conhecido como o Gabor. Nascido no Bandeirantes Rugby Club, Gabor? Nascido lá. Na verdade, nascido de uma família de rugbyers. Sim. Que se juntou a clubes. Fez um trabalho fantástico no Pequeninos do Jockey, que ainda é referência de coisas que foram feitas. Tem jogadores até hoje que vieram e que são fruto desse trabalho que ele fez lá atrás. Depois, surgiram outras oportunidades e ele foi navegando com o vento do rugby pelo país. Formado em Educação Física, educador da World Rugby. Mas conta um pouco do que foi esses ventos que te levaram em alguns pontos do Brasil. Na verdade, eu joguei no Bandeirantes, né? É minha... Sempre vou ter como parte das minhas raízes, né? Tenho um grande carinho até hoje pelo clube. E quando eu ainda era juvenil, estava jogando na seleção de juvenil, eu fui convidado para ser treinador de uma equipe no colégio que eu estudava. E foi um desafio gigante, né? Mas naquele momento eu estava estudando para entrar na faculdade de Direito. E com as oportunidades que eu tive ali de dar treino para crianças e algumas bem traumáticas, né? Pela falta de experiência. Ali eu falei que eu precisava estudar um pouco mais, ir atrás de conhecimento e gostei, né? O bichinho da Educação Física me pegou e aí eu fui fazer faculdade de Educação Física. Acho que foi o começo aí desses ventos. E... Mas, enfim... Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 19. Acabado de fazer 19 anos. Eu tinha saído, acabado de terminar a escola e a minha escola me chamou para ir treinar. Para ir assumir essa equipe, né? E... Enfim, e como jogador eu não tive uma carreira muito longa. Joguei por uns 10 anos, interrompido em vários momentos por lesões. E depois como treinador que começou nessa época e, bom, aí passei por vários times universitários. Auxiliei no começo de um processo de retomada das categorias de base do Band, que teve lá no início do clube e ficou um tempão sem categoria de base. E aí, quando eu joguei, já estava nesse começo de reestruturação da base. E depois que eu terminei de jogar no juvenil, já praticamente na sequência, já entrei como parte da equipe técnica, né? E ali a gente fez um trabalho desde infantil, juvenil e tal. Em 2013, por questões mais familiares e pessoais, eu tive a oportunidade de sair de São Paulo, né? Que era um local bem estressante. Fui para o Rio Grande do Sul para tentar uma oportunidade de ter uma vida mais tranquila. E é onde eu me aproximei do Brumers, né? Fui convidado pelo Brumers, na verdade, a oportunidade foi levada por eles. Para fazer um trabalho também direcionado para a categoria de base. Então, é algo que sempre me atraí demais. Em 2015, eu retorno para São Paulo, para São José, na verdade. E aí que eu me aproximei do Jacareí. Conversei já um pouquinho antes de vir, já conversei com o Julião, o Júlio Faria, né? Que já era uma pessoa que eu tinha proximidade como amigo. E acabou vindo esse convite de me aproximar do Jacareí Rugby. Fiquei um tempinho mais ou menos afastado, né? Sem estar perto do clube por ter ido para a seleção feminina, né? Como staff técnico da seleção feminina, auxiliar. E em 2018, final de 2017, quando eu saio da seleção feminina, o Júlio, de novo, me convida para mais um desafio, que foi assumir a categoria adulta do Jacareí. E aí saí bastante da minha zona de conforto, que era mais atrelada à formação, à base, que acho que é o que até me motiva mais, né? A parte de formação. Mas foi uma experiência riquíssima, junto da categoria adulta, de muito aprendizado. E fez eu me aproximar ainda mais do clube, né? Ter um sentimento mais forte, hoje é o meu clube. E hoje eu estou bem envolvido, não só no meu papel, né? Como treinador da categoria M19, mas sempre dando meus pitacos aí em todas as áreas para tentar buscar algo e fortalecer o clube cada vez mais, né? E foi isso. Na verdade, isso é um pouquinho da minha história. Não vou me estender tanto mais, mas passei por vários cenários, como você disse, como educador World Rugby, né? Na formação de treinadores. Atualmente, também, já desde 2018, eu estou na parte de desenvolvimento da Confederação e da Federação Paulista, mais atuando na Federação Paulista, inclusive no Vale do Paraíba. E agora, mais recentemente, com um olhar mais nacional, junto com você, junto com outras pessoas aí que estamos nos debates gigantescos para fazer um rugby melhor no país, né? Exatamente. Eu ainda vou aproveitar alguns ganchos que você deu, porque eu acho que vão ser pertinentes para o nosso tema geral da nossa live de hoje. A nossa live é o trabalho por categoria de base, né? Eu ainda não quero, não vou entrar no que é isso no Jacareí Rugby Clube, mas sim de algumas coisas que você pontuou aí na sua trajetória que eu acho que são importantes para as pessoas. Então, por exemplo, você já tinha esse histórico de categorias de base, teve a oportunidade de um alto rendimento com o feminino, né? E aí teve a oportunidade de um alto rendimento com o Jacareí Rugby Clube adulto. O que que essas oportunidades lá no topo fez com que talvez você mudasse a sua visão para a base? É, foi bom, excelente. Você contribuiu para melhorar a visão, não mudar, porque mudar é... Não, excelente pergunta. Na verdade, até eu mesmo, demorou um pouco de tempo para eu também enxergar, olhar para dentro de mim e falar, putz, o que eu realmente gosto, o que realmente me motiva é trabalhar com formação. Demorou um pouco para eu enxergar isso. Talvez essas oportunidades foram justamente o que me fez enxergar. Mas o processo, o que eu acho que me acrescentou demais foi justamente ter uma visão mais macro, né? De todo o cenário, ter uma visão de talvez o que é o processo final, onde a gente quer que as pessoas cheguem e o que ela precisa ter quando ela chegar lá. E talvez saber, enxergar esse cenário, enxergar o que a gente quer com as pessoas lá na frente, talvez me ajudou muito a ver o que eu precisava fazer lá embaixo, fazer desde o início, nesse processo. Porque acho que é um... É até... A gente tem falado muito disso e a própria confederação está enxergando muito isso, que a gente não pode separar totalmente o que é formação, o que é auto-rendimento, porque as duas áreas se retroalimentam, né? Então, o processo que vem de baixo para cima e o processo que vem de cima para baixo em algum momento se interage e se soma. Então, acho que ter vivido esse auto-rendimento, ter vivido esse topo, né? Vamos dizer assim, da pirâmide, acho que fez eu enxergar muito bem isso. e mais do que isso, me trouxe também conhecimento, né? Me trouxe capacitação para eu poder fazer um melhor trabalho. Porque no auto-rendimento, com a seleção feminina, né? Primeiro, a gente, tipo, eu nunca tinha vivido isso de trabalhar todos os dias, de ter uma rotina aí de quase oito horas por dia em campo, né? Porque se não está em campo, você está em reunião, se não está em reunião, está analisando um vídeo ou está acompanhando o trabalho que é feito na academia. Então, era uma rotina de muito trabalho, realmente, e o tempo todo pensando naquilo. Então, me alimentou, me enriqueceu muito o meu conhecimento para depois eu poder levar isso para outras esferas, né? Para a parte de formação. Mas foi bem rico esse processo. Então, acho que é... Outro ponto também que eu queria te perguntar é pelos ventos que te levaram, o que você vê de diferença do rugby infantil no Rio Grande do Sul e agora rugby infantil aqui em São Paulo? Putz, o que eu... São Paulo... Eu participei lá no início da formação do primeiro circuito infantil de São Paulo, né? E acho que tem uma vantagem, não sei se é uma vantagem, mas uma diferença grande que é justamente o tempo, né? São Paulo iniciou mais cedo todo esse processo e as distâncias também. Então, naquele início dos festivais infantis, a gente fazia um festival infantil com, sei lá, tinham quatro clubes da capital, tinham mais dois ou três que era uma viagem de 40 minutos, no máximo, sei lá, uma hora, no máximo uma hora e meia. Então, se tornava muito mais fácil para essa questão das distâncias. Acho que esse foi um ponto bem importante. Então, o tempo que já existia rugby infantil, já existia algo acontecendo, os clubes já estavam um pouco mais estruturados, esses clubes já tinham uma categoria juvenil estruturada, também acho que isso facilitou, já tinha calendário de jogos juvenis com uma certa frequência e acho que esse processo fez com que São Paulo tivesse uma estrutura um pouco melhor em termos de rugby infantil. No Rio Grande do Sul, no período que eu estava lá, estava tudo muito iniciante ainda em relação a infantil, mas também em relação a juvenil. Então, estavam iniciando um processo com as categorias juvenis e quase não tinha, na verdade, não tinha categorias infantis. então acho que isso foi a grande diferença, essa diferença de estrutura e também das distâncias. Mas, enfim, eu não sei como está hoje o que tinha de muito positivo no Rio Grande do Sul. Fala da realidade de Novo Hamburgo, que foi a que eu vivi mais perto. Tinha um respaldo grande da prefeitura de Novo Hamburgo, da prefeitura de algumas cidades, com competições escolares. Então, isso facilitava bastante, porque tinha as Olimpíadas escolares da cidade. Acho que Bento Gonçalves, se eu não me engano, também tinha algo nessa linha. Caxias, acho que também era algo parecido, se não me recordo, não falha na memória. E essas Olimpíadas escolares permitiam com que você criasse diferentes núcleos dentro da própria cidade e eles se juntavam para jogar em um mesmo ambiente. Então, aquela questão da distância acabava. só que a grande diferença é que, por estar em um ambiente escolar, acaba sendo um rugby sem contato, que para mim é fantástico, acho que é uma ferramenta ótima de se utilizar, mas é diferente da de São Paulo, que a de São Paulo já era, desde o começo, o rugby de contato e talvez a transferência desse processo feito em São Paulo, do rugby de contato, para uma categoria infantil, subir para a categoria juvenil, acaba sendo talvez mais simples. Acho que é por aí. É uma longa jornada, na verdade, exatamente. O rugby sem contato não é um fim, na nossa visão, mas para algumas pessoas talvez seja. talvez a pessoa trilhe ali como rugby, tag ou touch até a categoria adulto. É que a gente ainda não tem essa oportunidade da pessoa seguir praticando nesse ambiente sem contato. Pode ser uma coisa interessante, nunca fizemos, não podemos medir, dizer se é ruim ou não, mas que existe campeonato mundial de tag e de touch, tem. É, aproveitando, vou tentar não fugir muito, mas só é a última vez que eu fujo. no ano passado eu passei um período na China, dando treino em um time lá e eu tive a oportunidade de viver um torneio lá, universitário, de Sevens, e eles fazem uma coisa que eu acho fantástica, porque em paralelo a esse torneio de Sevens, tinha um torneio de touch. Então, o grande foco era o de Sevens dentro do estádio com torcida, mas ao lado tinha o de touch, então o pessoal que estava jogando touch tinha a oportunidade de ir para o palco principal, assistir o jogo de Sevens, você girava a torcida, gerava consumo, gerava pessoas que estavam ali vivendo aquele ambiente, então achei bem legal, foi uma experiência bacana de ter vivido, vai nessa linha do que você estava falando. Não, mas é isso mesmo, e é o que a World Rugby define como Impact Beyond, que é um impacto além do evento em si, e se cada instituição refletisse um pouco sobre isso, o jogo do adulto do jacareí é uma oportunidade de mobilizar toda a comunidade do jacareí rugby, então pode ter um jogo antes de todas as outras categorias, ou alguma atividade de brincadeira, de convívio, de estar junto e aproveitar e assistir o jogo, não precisa necessariamente todo mundo ter jogo no mesmo dia, mas fazer com que as pessoas vão lá, interajam, sociabilizem, é uma vida de clube, né? É fantástico, é isso mesmo. E aí agora, como a gente usou o jacareí mesmo como exemplo, nos diga lá, como é a rotina da categoria de base do jacareí rugby clube? Quantos treinos por semana vocês têm? Quais categorias? Quanto tempo cada treino? Muita gente se pergunta isso. Quantas horas tem que ser um treino de uma criança, né? Tá, bom, eu vou começar até pelo tema que a gente estava, que a gente estava falando de rugby sem contato, tem uma parte do clube que é também de rugby sem contato, né? Que são o convênio que a gente tem com a Prefeitura Municipal de Jacareí e em escolas. Então, a gente desenvolve um trabalho em quatro escolas municipais com contraturno, né? Então, a gente tem um treinador nosso dentro de cada uma dessas escolas oferecendo dois dias por semana duas aulas em cada dia. Então, você acaba atingindo quatro turmas, porque cada turma só vai fazer uma vez. Sempre tem aqueles um ou outro, como é um integral, é diferente, eles estão fazendo várias atividades que não são atividades em português, matemática, ciências, etc. Eles estão fazendo dança, taekwondo, rugby, outras coisas. Então, sempre tem um que fala, não, eu amo o rugby, eu vou. E ele acaba indo mais de uma vez na semana, mas a maioria treina uma vez por semana. Treina, não, né? Brinca de rugby, vamos dizer assim, que a gente é mais um processo de levar, de fazer as crianças se divertirem, terem prazer, verem no rugby uma atividade divertida, que depois eles talvez possam procurar o clube pra fazer parte. Então, esse é um processo de introdução modalidade, exato. Não é introdução esportiva, é introdução à modalidade. É. Então, isso é um dos projetos que são em quatro núcleos, quatro escolas municipais. Depois, a gente tem dois núcleos principais e dois núcleos periféricos. Então, peraí, deixa eu te cortar um minuto. São quatro escolas, certo? Certo. É a mesma pessoa que vai nas quatro ou você tem uma pra cada? A gente tá buscando que seja a mesma pessoa, só que em alguns momentos conflita o horário. Então, às vezes, não dá pra ser a mesma pessoa. Mas hoje... Isso porque tem que ter o perfil, né, Gabon? Claro. No ano passado, eu fui um dos professores de uma das escolas pra me divertir, pra estar lá junto com as crianças. Mas tinha... Bom, cada um dos treinadores acabava fazendo esse papel e o que a gente viu é que, justamente, às vezes, a pessoa não tem o perfil pra isso e, às vezes, acabava sendo uma sobrecarga grande ali de demandas que conduzir isso junto com cuidar de uma categoria acabava ficando demais. Então, pra esse ano que iria iniciar, já estava começando e aí veio o coronavírus, seria o Batata, o Elissandro, que é professor de escola, então ele já tem esse perfil e ele estava à frente de todo esse projeto das escolas e era a pessoa que iria ficar à frente de todas as escolas. Mas, enfim, aí depois, além das escolas, a gente tem outros quatro núcleos de treinamento. Aí, sim, a gente já está falando em treino de ranking com contato. Esses quatro núcleos, dois são núcleos principais, que a gente chama, que é o núcleo do Santa Maria, que é onde treinam principalmente as categorias mais velhas, então, o M14, já treina lá, o M14 é a única, não, o M14 e o M16, desculpa, treinam nos dois, nos dois núcleos, tanto no Santa Maria quanto no SESI. E depois, no Santa, o M19 e o adulto, depois, no SESI, que é o nosso outro núcleo, treina todas as categorias infantis, então, M8, M10, M12, e o M14, que é o infanto juvenil, e o M16. E as categorias femininas também treinam no SESI. Então, no feminino, a gente tem M16, M19 e feminino adulto. e em geral, essas categorias treinam duas vezes por semana, treinos de, depende, na verdade, o infantil é uma hora de treino e os juvenis, uma hora e meia, a duas horas. O M19, o M19 já treina duas horas e o adulto também, então, essa é a dinâmica. E os núcleos periféricos, que são dois, foi uma, um pensamento, uma parte da, uma diretriz do clube, de que a gente precisava fazer chegar a rugby em todos os pontos da cidade. Então, não adianta a gente querer que uma pessoa, uma criança, ou um jovem, cruze a cidade inteira para vir treinar rugby, porque vai ter, vai criar muita dificuldade, vai ser complicado. Então, a gente criou mais dois polos periféricos com um trabalho muito mais básico, não é tanto, é treino, é treino também, mas é, é mais iniciação e, e a gente busca, sempre que possível, a gente tenta promover a interação. Então, a gente organiza alguns super treinos que a gente chama, que são treinos aos sábados, para que junte esses, esses locais diferentes e se encontre, em treino e a gente estimula também que quem consegue ir treinar em um dos polos principais, que vá. Aí não tem, não tem um recurso do clube, por exemplo, para buscar e levar para dentro, para um treino. Então, a gente tenta fazer com que eles se locomovam para isso. Acho que é isso, basicamente, esqueci, ele tem uma outra questão também, que é o nosso centro de formação, a gente já está chamando de centro de formação, que é um processo, um grupo mais restrito de juvenis, então, aí são jogadores que os treinadores avaliam por meio de um ranqueamento, tem um critério, um score, para avaliar se eles podem fazer parte desse centro de formação ou não. No centro de formação são três dias a mais de treino na semana, então, quem faz parte da formação vai treinar cinco dias na semana, os três do CDF mais dois da categoria, e ali são desenvolvidos, é mais ou menos a mesma ideia do que veio sendo desenvolvido na academia Unilever, nas academias de alto rendimento da seleção, então, é trabalho físico, dentro das instalações do SESI, que é, nas categorias de base, a gente chama SESI Jacarei Hang, então, a gente joga como SESI, é um parceiraço nosso, e aí é isso, a gente treina nas instalações do SESI, e fazem um treino físico, fazem treino de alguma coisa tipo análise, entendimento de jogo, algo assim, e treino de habilidades, então, é para melhorar as habilidades realmente, e uma vez por semana, isso é algo que a gente vem tentando incrementar, porque a nossa ideia é formação não só para o rugby, mas formação para a vida, então, a gente vem tentando incrementar um processo de, por exemplo, no ano passado, a gente teve um jogador do adulto, que é professor de inglês, então, ele se disponibilizou uma vez por semana a dar aula de inglês, então, ele ia lá e oferecia aula de inglês para esse pessoal, a gente tinha uma parceria com a área de psicologia da Unip, então, a gente tinha um grupo que fazia um trabalho de orientação vocacional, então, uma vez por semana, ia lá e fazia um trabalho de orientação vocacional, então, e a ideia, a gente sempre vai buscando, faz parte até da missão do clube, que é formar não somente atletas, mas formar pessoas, formar pessoas para a vida, formar pessoas para serem bons cidadãos, então, a gente vem incrementando e tentando buscar formas de levar uma formação mais completa do que simplesmente ensinar a jogar rugby. Eu vi aí uma série de perguntas das pessoas, daqui a pouco que eu retomo nelas, mas só para entender um pouco, dentro das categorias, vocês têm quantos treinadores, já dentro do clube, fora o trabalho lá da escola, você tem quantos treinadores e eles cuidam de quais idades? Vamos lá, tem, a gente, esse ano, a gente veio buscando ter sempre um treinador principal e um treinador de uma outra categoria ser auxiliar, então, por exemplo, nas juvenis, a gente tem, eu sou treinador da M19, eu auxilio o Arthur na categoria adulta e o Arthur me auxilia na categoria M19, depois, é, então, a gente, e aí no M16, mesma coisa, temos mais um treinador que é o Eliel e o John auxilia ele na categoria M16 que é o treinador da M14, e a gente sempre tenta ir buscando com que todos se auxiliem, uma parte, um momento é treinador, um momento é auxiliar, mas hoje, putz, pior que me falhou, mas se eu não me engano são os nove treinadores. E como vocês definiram quem seriam os treinadores em cada categoria? O indivíduo pegou e falou, eu quero tal idade ou vocês tiveram um processo de identificar o melhor perfil para cada idade? É mais nesse segundo. Na verdade, a gente tem o coordenador técnico do clube que é o Júlio, esse processo parte muito mais dele, de identificar e pensar como ter uma visão acima, pensando para baixo, pensando como fazer as coisas fluírem de uma melhor maneira, mas ele também faz esse papel de conversar com a pessoa. Não é simplesmente agora você vai lá e vai fazer isso. Tem também um papel de conversar, buscar opinião com os próprios treinadores, ver o que cada um acha. Mas no fim, acaba sendo também uma decisão de precisamos de você aqui por causa do seu perfil e... Então ele busca em alguns treinos para ver como é que estão as coisas. Ele tenta estar em quase todos, na verdade, sempre acompanhando. É mágico, também. Tem as atribuições dele com alto rendimento da CBRU e coisas gerenciais ainda do Jacarei. Isso, mas... E aí dessas nove pessoas, nove, você falou de treinadores e coisa e tal, mas... Talvez eu esteja errando o número, Miri, desculpa, que eu já disse que foi um ponto que até esqueci de... Esse staff todo, esse staff técnico, se encontra com alguma frequência para debater conteúdo técnico, ter horas de planejamento coletivo, como é? Eu vou... Eu vou falar o que era antes da quarentena, porque acho que é... Vamos imaginar que não existe a quarentena. Até o ano passado, a gente se reunia uma vez por semana. Então, a gente se reunia toda sexta-feira, que era um dia que não tem treino, para debater N assuntos, desde questões técnicas até questões operacionais, operacionais de... Vai ter jogo no sábado, como é que está a situação, quem tem ônibus, quem não tem, como foi... Então, debatiam várias questões. O que a gente percebeu é que acabava tomando muito tempo essas questões operacionais, essas questões mais administrativas, e a gente acabava não conseguindo debater tanto quanto a gente gostaria as questões mais técnicas, de alinhamento técnico. Então, para esse ano, o que a gente estava para começar era duas reuniões. Então, uma reunião administrativa, uma reunião para os treinadores debater essas questões mais de dia a dia, operacional, logística, e uma outra reunião técnica, aí sim, para falar de conteúdo técnico, alinhamento de filosofia do clube, filosofia de jogo, criação de plano para desenvolver jogador a longo prazo, então, todo esse processo. Mas tem... Isso eu falo, até me sinto bem orgulhoso de fazer parte do clube justamente pela qualidade das pessoas que tem. Então, ter um grupo humano de treinadores que é riquíssimo. E essa questão de ter o conhecimento, de ter a troca o tempo todo, é muito bom, é muito rico mesmo. E partia até treinadores nesse sentido de ter mais encontros. O Jacarei Rugby é um clube que aproveitou bastante oportunidades que surgiram aí e diversos cursos, eles enviaram pessoas para esses cursos, tiveram cursos que eles tinham a possibilidade de levar o educador para dentro do clube e fazer uma coisa fechada ali junto com eles. Então, o Jacarei realmente busca fazer com que as pessoas que trabalham em pró do clube tenham capacitação, tenham conhecimento e essas reuniões fazem com que eles filtrem um pouco. Porque no curso a gente escuta às vezes uma maravilha fantástica, mas e aí? Como é que eu coloco em prática? E esse debate entre vocês deve equalizar as coisas para realmente fazer com que sejam executadas. Exato. É realmente fantástico. acho que conseguimos responder a pergunta aqui do Muray com isso. Outra pergunta aqui que é interessante. Esses polos periféricos que você falou, como é que se sustenta essa categoria infantil do clube? A gente sabe que o Jacarei Rambi Clube trabalha com diversas fontes de renda, prefeitura, projeto incentivado, apoio, permuta, evento, festa. Os jogadores em si não pagam uma quantia mensal, não é isso? Sim. Na verdade, Mili, talvez é um tema que você até vai entrar futuramente, mas uma das nossas reflexões nesse momento agora de pausa é justamente isso, porque é um clube que hoje está muito, as fontes e as receitas do clube estão muito atreladas à verba pública, então projetos incentivados, emenda de vereador, projeto, seja ele municipal, estadual ou federal, então uma das reflexões de agora é justamente isso, porque agora a gente está num momento complicado onde as questões públicas estão cada vez mais parando, a gente tem projeto parado e como fazer, como fazer, mas hoje a gente tem treinadores remunerados em todas as categorias e essa remuneração ela vem, igual eu falei, vem de projetos, ela vem de projetos. Na categoria infantil é municipal, se eu não me desculpo, posso estar me equivocando, mas acho que se eu não me engano na categoria infantil vem por verbo municipal, mas depois tem projeto também federal que está mais atrelado a adulto, a gente tem, aliás, esqueci de desse ponto quando você perguntou todas as categorias, tem um projeto que iniciou esse ano na prefeitura de Guararema, que é a cidade vizinha, então também tem profissional nosso indo para desenvolver esse trabalho em Guararema por projeto de lei de Guararema, mas enfim, é uma reflexão, acho que é um ponto que a gente precisa parar e pensar e tentar entender como fazer essa depois, como fazer isso futuramente e a gente tem um grande parceiro. Não ficar tão refém às vezes de uma única fonte de renda, então acho que é Rafael Lucena aí é uma dica pensar em qual é o tamanho da pizza que a sua instituição precisa se nutrir, e cada fatia de onde pode vir a contribuição, um pouco de verba pública, um pouco de mensalidades ou de ações que os jogadores fazem para arrecadar recursos se não vamos cobrar uma mensalidade, enfim, tem várias coisas aí que tem que ser refletidas e aí é cada caso é um caso, né, Gabo? Cada clube sabe como é que ele consegue compor essa pizza para viver o ano, né? É, e a gente tem também verba de patrocinadores, né, também temos o apoio aí de patrocinadores que ajudam bastante, também não dá para esquecer, não posso, não vou deixar eles de lado, que aí seria mais verba livre, e tem o SESI, né, que é um grande parceiro, se a gente pensar em categoria infantil, por mais que o SESI não coloque dinheiro, por exemplo, para pagar um profissional, mas o SESI nos oferece uma estrutura fantástica para treinamento, que isso por si só já é um valor agregado enorme, uniforme para ir participar dos festivais, participar de jogos, ônibus para se deslocar para esses festivais, esses jogos, então é algo que já dá uma... E outra coisa que a gente tenta fazer também, que acaba entrando nesse processo, é nessa pizza que você falou, hoje o Jacarei tem cada vez mais estruturado e conseguido fazer eventos que tragam alguma lucratividade para dentro do clube, então sejam torneios, o próprio festival infantil, aí tem uma lanchonete que vende ali produtos para o pessoal, tem a lojinha do clube, que é dentro de um container ao lado do campo, que também acaba trazendo uma parte dessa pizza, enfim, esses eventos fora do campo também, que não seja esportivo, por exemplo, bingo, a gente faz às vezes um, dois, três bingos no ano, que também é um bingo para a comunidade, aí acaba envolvendo muita família, enfim, temos buscado oferecer... Sobra um pouco mais e aí vai alimentando, né? É, a festa reunina do clube já é uma festa que já está praticamente aí como uma das festas da cidade, que vai bastante gente da cidade, enfim, são as formas que a gente busca para conseguir fazer o clube acontecer, o clube acontecer de uma forma saudável e sustentável. Sim. O Elvis aqui perguntou sobre a separação entre masculino e feminino e aqui em São Paulo o regulamento sobre essa separação é muito claro, né? Então, acho que o clube trabalha com base nesses regulamentos, né, Gabon? Sim. Até o M14 é misto, então, hoje o clube é dessa forma. O regulamento de São Paulo no ano passado, aí eu falo também como Federação Paulista, porque a gente identificou que as meninas precisam começar a jogar 15. Isso acho que é um fato que todo mundo já vem falando. E o clube tem muitas meninas da categoria ali de 14, 16, tem uma quantidade grande, tem um volume grande de meninas. A gente fala, pô, as meninas precisam começar a jogar 15, não só no clube, no Jacareí, mas outros clubes também. vem um pedido dos clubes para a Federação Paulista de que o Campeonato M14 do ano passado, e esse ano também seria a mesma coisa, permitisse a participação de meninas M16. E aí veio num acordo comum aí entre clubes e Federação de fazer essa tentativa para que as meninas M16 pudessem jogar, ter oportunidade de jogar 15. E aí aconteceu, foi feito isso e foi bacana. Então, o clube passou a ter também as meninas M16, elas têm a categoria delas, elas treinam como M16, porém, nos campeonatos M14, quando o treinador achava por bem convocar algumas jogadoras M16 para jogar no M14, isso acontecia. Então, foi, e aí é isso, na verdade, não sei se isso responde a pergunta, mas até 14 anos treina todo mundo junto, masculino e feminino. Nos festivais, isso foi uma iniciativa, se eu não me engano, começou há dois anos atrás, com o Tutu como treinador do M14, ele tinha um volume gigantesco de meninas treinando, ele falou, vou no festival, vou levar um time só de meninas. E elas adoraram, não preciso nem dizer que elas adoraram e foi bem legal, porque jogava nessa idade, não tem uma diferença física tão grande, às vezes até as meninas estão fisicamente mais evoluídas do que os meninos e tecnicamente é igual, é a mesma coisa. Enfim, e aí foi muito legal, porque as meninas jogavam de igual para igual com os meninos, muitas vezes ganhavam de times masculinos e fazia com que cada vez viessem mais meninas ainda. Então, isso foi bem bacana. Essa é a pergunta que a Org Rugby sempre coloca, sabe? Será que temos poucas meninas envolvidas porque a gente ainda persiste no misto? Será que se desse realmente a oportunidade, o horário, a atenção plena para as meninas, isso não traria mais meninas? E é bastante interessante, você falou aí da sua experiência no Rio Grande do Sul e também foi um feedback do Rio Grande do Sul ano passado, ano passado, ano retrasado, agora já não lembro, ainda era o bicão que estava à frente da federação e ele falou a gente escutou os juvenis e eles falaram para a gente na federação que o mais importante é os jogos juvenis serem em datas diferentes do adulto. Ah, por que vocês preferem que seja em data diferente? Porque nesse dia ele vai lá e vai cuidar só da gente, ele não cuida da gente mais ou menos e vai aquecer para jogar. E é importante essa reflexão, esse feedback dos mais novos, da base, é bem bacana. É, no nosso caso, Mili, a gente acaba, até pelo que eu falei de eventos, porque hoje os jogos que a gente faz em casa dependem muito de uma equipe grande de voluntários e aqui até eu ressalto uma coisa que é, eu não tinha vivido isso em nenhum outro clube e no Jacarei é fantástico que é a participação das famílias. Então, você vê pais e mães que nunca jogaram rugby, nunca tiveram nenhum contato com o rugby, participando ativamente ali na beira do campo, fazendo o terceiro tempo, torcendo, fazendo o que for, ajudando como socorrista, que tem o caso de familiares, tanto a Vivi... eu tive a grande oportunidade de ver isso em treino, sabe, de uma mãe já engajada no clube, ela ir lá e receber uma mãe que estava chegando agora, que era uma novata no clube, e ela acolher os outros pais, né, então os jogadores acolhem jogadores e os pais acolhem pais, né, isso foi fantástico que eu vi num dia de treino do Jacarei. E aí até por isso, por essa situação familiar, né, de ter... faz parte dos valores do clube, né, a família é um dos valores, né, do clube. E até por isso, é importante que a gente busca que sempre nos jogos da categoria adulta, ou seja, de outra categoria, que ele não seja um jogo isolado, então que não seja só aquele jogo no dia. Um, para não ter que mobilizar toda essa quantidade de gente, dois dias seguidos, porque é difícil você mobilizar um monte de gente para fazer dois eventos em dois dias separados, dois para fortalecer ainda mais essa situação familiar, né, então a pessoa vai lá no balneário, lá, toca do Jacaré, chega lá de manhã, vai ficar o dia inteiro vendo rugby, ou jogando, ou brincando, o que for, mas a gente busca sempre fazer com que o... por mais que a gente não tenha um clube igual é na Argentina, vamos dizer, ou igual é o SPAC, que é um clube que é físico nosso, a gente tenta cada vez mais transformar o nosso campo do balneário, né, nisso, e hoje já dá para dizer que é, por mais que a gente não viva todos os dias, mas aos finais de semana você vai lá no sábado e tem um dia de clube. E essa é a... é parte da filosofia do que a gente faz para que a categoria de base tenha esse sentimento forte em relação à camisa, em relação ao pertencimento, de estar ali no vestiário, por exemplo, algumas cenas que até eu lembro, me arrepia, de estar no vestiário se preparando para o jogo, aquela preleção vai entrar no jogo e quando você sai do vestiário tem um corredor de crianças te esperando para poder cumprimentar na hora antes de entrar em campo. Então, para todo mundo acaba sendo uma coisa bem forte, tanto para quem está passando no corredor quanto para aquela criança que está vendo o seu ídolo tocar na sua mão. então é algo que a gente sempre tenta buscar essa pedagogia do exemplo, acaba sendo do mais velho transmitindo um exemplo para o mais novo e todo mundo vivendo, vestindo a mesma camisa. Sim. O Rafael Lucena perguntou aqui também, além da formação e educação física, você sugere algum curso específico para treinador de rugby? igual. Eu vou te responder, Rafael, porque eu sei a jornada do Jacareí e é o seguinte, hoje, curso para formação de treinador de rugby no Brasil são os cursos oficiais da World Rugby que são fornecidos pela Confederação Brasileira de Rugby. Qual é o grande diferencial do Jacareí e Rugby? É que a maioria dos treinadores fizeram todos os cursos, fizeram curso de arbitragem, curso de preparação física, curso de treinador, curso de primeiros auxílios, curso de leading rugby, isso todos no nível 1. E aí tem treinadores que foram em busca de um curso nível 2 de treinador, nível 3 de treinador, nível 2 de preparação física, eles foram buscando se aprofundar nesses temas que eles têm. Não é para puxar a sardinha das coisas, mas é um estudo que foi publicado pela Universidade de Santa Catarina, que o processo de formação de treinadores oferecido pela Confederação Brasileira de Rugby é o único entre as confederações olímpicas do Brasil e ele está de acordo com os moldes internacionais de formação de treinadores. Se vocês quiserem buscar um pouco mais, busquem, entrem em contato comigo, porque agora eu não vou lembrar todos os contatos, mas uma pessoa fantástica para falar com vocês disso, é o Vitor Sampolini que é, fez o mestrado dele em cima disso, foi um período comparar um pouco esse processo no Canadá, inclusive, e agora está fazendo um doutorado lá na UFSC. Então, quem tiver interesse aí, eu passo tranquilamente, é um amante do rugby por conta dos valores, porque é um trabalho que ele tem em cima de habilidades para a vida, life skills, e ele vê que a gente como modalidade é um tremendo diferencial nesse desenvolvimento de habilidades para a vida, que é o que o Gabó falou para a gente dessa cultura do Jaquien e Hangmi informar indivíduos para a vida, para a sociedade, né? Acho que é, não que seja obrigatório, mas eles assumiram isso, vestiram a camisa, né, Gabó? Já que tem tanto apoio da comunidade, da prefeitura, dos órgãos públicos municipais, por que não devolver melhores indivíduos e tornar a cidade ainda melhor, né? É, não, é bem isso, eu sou suspeito para falar também, porque eu sou, além de ser educador de rugby, né, eu sou defensor de toda essa metodologia, mas às vezes as pessoas não entendem o processo, vou dizer até eu também como aluno USP, né, eu me formei na USP de educação física e tanto a USP quanto os cursos do World Rugby, eles muito mais ensinam a pessoa a pensar do que a dar, ó, tá aqui, é assim que você vai fazer e quando a pessoa é difícil sair da zona de conforto para aprender a pensar, então para começar, não, eu preciso realmente buscar formas e acho que o curso do World Rugby ele traz ferramentas fantásticas para isso, para pensar e aí eu trago um outro ponto que é justamente o que eu falei antes das reuniões e que você reforçou e foi algo que eu vivi também no Band, no processo que eu estava no Band, que tinham reuniões técnicas e uma equipe técnica de alto calibre, né, que tinha Portugal, Jacob, Japinha, Bia, então eu tinha, bom, tinham pessoas ali que com muito conhecimento e depois eu vivi também no Brumers, aí muito mais eu coordenando, iniciando esse processo, mas desde o início que eu entrei no Brumers eu tentei fazer com que mais pessoas se interessassem em ser treinador e a gente fazia uma reunião semanal para conversar, para trocar ideia e acabava que por mais que eu estava buscando levar esse conhecimento, talvez eu aprendia mais do que eles, porque justamente no processo de ensinar outros e no processo ali de tentar buscar uma coisa nova para levar a cada reunião me fazia também aprender muito e eu acho que é isso, respondendo a pergunta aí, esqueci o nome de quem foi, mas os cursos que existem hoje no Brasil, que vem da World Rugby, são super completos, que é possível crescer realmente como treinador, mas eu acho que também não dá para a pessoa se limitar e achar que vai chegar num curso, vai aprender tudo e depois vai voltar e vai aplicar e vai ser o melhor treinador do mundo, precisa buscar, precisa sair da zona de conforto e buscar conhecimento também, e aí eu passo, na minha história, eu busquei conhecimento em vários outros lugares, eu fui passar seis meses em Tucumã, na Argentina, na cara e na coragem para viver um clube de rugby lá e aprender vivendo um clube de rugby de lá e sempre que possível que tem algum encontro, alguma oportunidade de chegar e conversar com pessoas, por exemplo, ambiente de terceiro tempo, sempre busco falar com pessoas e aprender e acho que é por aí, acho que a pessoa não pode se limitar de ficar no canto dela, fazer um curso e achar que só isso é suficiente, ela tem que atrair, tem que buscar conhecimento, tem que interagir, tem que debater sobre esse conhecimento que acabou de aprender, eu acho que é por aí. A dica, Rafael, é o seguinte, para você se tornar um bom treinador, você precisa de cinco coisas, cinco processos, digamos assim. Um processo é você fazer um curso realmente presencial, normal, padrão. O segundo processo é você estudar em paralelo, fazer pesquisa, hoje tem um monte de recurso pela internet, tem livros técnicos de rugby que se encontra com facilidade. O terceiro é igual o Gabó falou agora da rotina do Jacarei Rugby, é se juntar e ter o debate técnico com outras pessoas e conversar disso de forma formal e organizada. A reunião de hoje vai tratar isso e desconstrói aquilo. O quarto passo é o terceiro tempo, é uma conversa informal e que é um debate também saudável para o nosso aprimoramento. Agora, você pode fazer esses quatro níveis, se você não fizer o quinto, também não vai adiantar nada. O quinto é o seu, é a sua capacidade de auto-reflexão e querer se auto-melhorar a cada treino, a cada momento e assim por diante. Tá? Então, fica a dica aí. Nós estamos virando muito influencer, né, Gabó? Fica a dica aí. Cinco passes para ser um grande treinador. Toca no link aqui. Toca no link aqui. Arrasta para cima. Bom, eu não vou deixar de perguntar, mas tem que ser um pouco breve para a gente encerrar. como é que vocês estão conseguindo engajar o infantil, que é o mais complexo aí nesse momento de isolamento? Como é que está esse trabalho? É, na verdade, o infantil é realmente o mais difícil, acho que é o mais complexo, mas o que a gente... Vou falar de uma forma geral do que a gente veio olhando para o clube, todo o processo que tem lá de trás, aí eu daqui a pouco foco no infantil, mas no início era muita incerteza, acho que ninguém sabia o que era isso e se alguém falasse eu sei exatamente o que fazer num momento de pandemia é mentira, porque ninguém viveu por isso antes. Então, no começo, a gente buscou principalmente duas coisas. Uma, de manter as pessoas engajadas, manter as pessoas de alguma forma ligadas ao clube e aí a gente fez aqueles desafios, desafio de Instagram, entrar numa reunião de Zoom, levar algum conhecimento até um ponto que isso já se tornou maçante, já tivemos que pensar em outra estratégia, mas nesse primeiro momento, o segundo ponto que a gente focou muito, a gente falou, bom, agora a gente não tem a rotina tão cheia com planejamento de treinos e treinos, vamos aproveitar para nos capacitar. Então, a gente fez muita reunião de alinhamento dos processos dentro do clube, então, como que a gente constrói um treino, como que a gente constrói um exercício, o que conteúdo a gente vai tentar transmitir, qual a nossa linha de pensamento técnica e tática, a gente fez muito processo interno dos treinadores para tentar chegar nesse alinhamento. Mas aí, as atividades, como eu falei, começam a ficar maçante, mesmo nossos encontros começam a ficar maçante. A gente começou a ver que talvez o mais importante ali, o que a gente precisava, era um, manter as pessoas saudáveis, acho que isso em primeiro lugar, e não só os jogadores, mas também os treinadores, que começa a ver uma, é, começa a ver um desgaste, mesmo nas reuniões, começa a ter conflitos que antes não tinham, e as pessoas começam a se desgastar. Então, a gente falou, meu, vamos buscar coisas que as pessoas tenham prazer de fazer, se divirtam, estejam de alguma forma com a cabeça mais tranquila. e não vamos botar uma régua lá em cima, vamos botar uma régua mais embaixo pra gente também não correr o risco de se frustrar, porque também o treinador vai e pensa uma coisa maravilhosa que na cabeça do treinador é perfeita, quantas vezes eu já não vivi isso? E aí executa, e o negócio não dá certo, gera uma frustração. Talvez nesse momento de quarentena a gente falou, meu, vamos evitar ao máximo nos frustrarmos, então vamos tentar coisas mais simples. E aí hoje o que a gente fez pra tentar melhorar essas dinâmicas, que no início cada treinador tava com a sua categoria, buscando cenários pra sua categoria se manter ativa. Hoje a gente dividiu em quatro núcleos, dentro dos próprios treinadores, então todas as categorias infantis, então o grupo de todos os treinadores infantis estão debatendo como levar ações pros infantis, juvenis, adulto e CDF. Então são os quatro núcleos aí que a gente dividiu. E estamos buscando formas, então por exemplo, daqui eu vou terminar essa live e vou entrar numa sala de Zoom com o juvenil, onde a gente criou umas atividades que a gente tá chamando de Hugbacks Games, só pra ter, porque isso é uma coisa que a gente, eu vi até um dos jogadores do Canadá quando veio pra cá falou, né, da importância de ter um nome divertido atrelado a uma atividade pra ser realmente já colocar um sorriso na cara de quem tá lendo. E aí vamos ter daqui a pouco essa atividade, eu não vou falar muito sobre ela porque os jogadores não sabem exatamente o que vai ser, então eu sei que tem jogador aí das categorias juvenis assistindo, eu vou deixar pra eles chegarem lá no Zoom e ter surpresas. Mas é isso, estamos buscando essas coisas, mais à noite vai ter uma atividade com o adulto de resgatar um pouco de gerações antigas e trocar uma ideia, dar risada, a gente tem também o mais liderado aí pela comunicação, o Ícaro, que é inclusive da comunicação do Jacareí e da CBRU, no início buscou várias atividades de interação, o pessoal deve ter visto no Instagram de onde está o Jacaredes, então tinha lá um tipo onde está o Oli pra criançada procurar, pra todo mundo, na verdade adultos também, então palavras cruzadas e várias atividades dessas, agora está o stop rolando, então, pra interagir dentro desse processo de comunicação e, enfim, e os treinadores buscando ações pra levar pra cada um dos públicos dentro de cada uma das realidades, mas sempre com essa linha de não puxar a régua muito lá em cima e tentar a cada, nenhuma ação muito longo prazo, nenhuma ação muito, putz, vamos planejar cinco semanas, não, não tem sentido, talvez vamos planejar essa semana de agora, porque a gente precisa rever pra ver se já ficou maçante, que está muito dinâmico o cenário, na semana que vem a gente vê de novo, ou no máximo duas semanas de planejamento e depois já pensar numa terceira, enfim, estamos seguindo nessa linha durante esse período. E de repente volta com o desafio anterior, porque aí a galera vai ter uma segunda chance, mais tranquilo. bom, nós estamos aqui pra encerrar e aproveitar todo esse debate, falando sobre categoria de base, eu e o Gabó, junto com outro grupo de pessoas da Confederação Brasileira de Rugby e da Federação Paulista de Rugby, resgatamos o material de rugby infantil que foi construído no passado com o Aurélio, o Heraldo, o Arnaldo, eu e o Gabó também participamos e a gente fez a revisão desse material e está prestes a lançar um curso de rugby infantil para ajudar todos aqueles que estão interessados em desenvolver essa categoria. Ao mesmo tempo, vocês sabem que o alto rendimento está vindo com o conteúdo que eles têm fornecido para vocês e nós estamos caminhando em duas frentes para fornecer mais material, mais conhecimento e, enfim, ajudar não só nesse momento porque eu acho que muito disso eu estou aprendendo e vai ficar para depois. Certo? Acho que essa ação de usar o virtual vai continuar para depois. Gabó, muito obrigado. Eu tenho 50 segundos. Não é meu irmão de sangue que perguntaram novamente, é meu irmão de coração, irmão de atuação, irmão de esporte e irmão de trabalho. Muito obrigado pelo seu tempo e a participação de todos que nos ouviram. Valeu, Mili. Obrigado e parabéns pelas lives. É sensacional. Eu acho que essa quarentena vai trazer muitas coisas boas. Entre elas, essas ferramentas novas que se abrem para a gente levar conhecimento para mais gente. Então, obrigado. Agradeço a oportunidade. É isso mesmo. Obrigadão, Gabó. Valeu, Mili. Um abraço. Um abraço. Falou.